A paz do Senhor amado, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal no Alvo, você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Nós vamos a mais um vídeo agora com o pastor Cláudio Duarte, falando a respeito aí do... é esse mesmo que você viu na capa aí, tá bom? Não se esquece de deixar seu like, compartilhar, comentar, se inscrever, isso é importante para o canal, tá bom? Então, para gerar mais alcance aí, para alcançar mais pessoas e também levar a verdade através da palavra, de alguma forma, para o coração dessas pessoas. Amado, não se esqueça também da nossa loja, essa bandeira que você está vendo aqui atrás de mim, ó. Essa bandeira está disponível na nossa loja para você adquirir, bandeira exclusiva criada pelo canal no Alvo, para você adquirir e ter essa bandeira na tua casa, tá bom? Então, muito bonita, você pode colocar aí, ela tem R$ 1,50, né, por um, então ela é bem grandona, você pode adquirir e colocar aí na frente da sua casa, no condomínio, na janela do seu apartamento, aonde você quiser. Beleza? Bora então para esse vídeo com o pastor Cláudio Duarte. A senhora não merece, porque tem gente que gosta de falar isso de nós, é, tá, porque você matar, você roubar, você se prostituir, você não era legal, você era isso, você era aquilo, como é que Jesus te aceitou? Menino, vá para o inferno que Jesus me aceitou e vá você e dá lembrança para o satanás e me deixa quieto, não dá vontade de nós falar? Hoje nós temos que lidar como pastores, com pessoas que passam dezenas, talvez centenas de horas por semana, escutando todo mundo, ouvindo todo mundo, é todo tipo de teologia, entendeu? É um apagão que vai vir, e estão cortando o cabo, que todo mundo vai ficar, os pessoal chegam na igreja, tudo, que hora gasta o cabo, que hora, é, sabe o que é isso? Eu aprendi uma coisa com o padre Léo, falecido, né, padre Léo da missão carismática, um dos maiores preletores que já ouvi na minha vida, foi esse cara, e uma vez, certo, ouvindo uma palestra de padre Léo, ele disse para mim, foi diretamente para mim, ali, sabe? Eu peguei aquilo para mim, nunca diga, vou assistir televisão, diga, eu vou assistir programas de televisão, e selecione o que você vai assistir, quem assiste tudo, acaba não sabendo nada, então, se você tem acesso à internet, cuidado, porque às vezes combater a quantidade de coisas que você escuta, é difícil, e o sistema, ele é inteligente, o Lula, aliás, o Lula falou uma frase extraordinária, cara, como o cara pode ter um nível de sabedoria, sabe o que ele disse essa semana agora? Que o Brasil não precisa investir em inteligência artificial, porque já tem gente demais inteligente no Brasil, cara, eu fiquei assim, eu achei até que era a Dilma, eu fui ver de perto, porque eu achei fantástico, certo? A frase, pare e pia-se, numa coisa desse tipo, o que acontece, as pessoas estão escutando tudo, sem avaliar praticamente nada, e nós temos 4 horas, 6 horas por semana, para lutar contra tudo, isso que você está ouvindo o tempo inteiro, é pouco tempo para a gente, eu já estou querendo fazer culto todo dia, no projeto de começar, aí eu não sei mais se nós vamos ser crente, ou vamos ser da igreja, é ou não é? Porque vem tanto na igreja, que você nem mais é crente, você é da igreja, é assim que funciona, viva de tal forma, que você se torne alguém que Deus está buscando, se não está funcionando para você, pastor, eu estou procurando a Deus e não estou encontrando, então pare de procurar a Deus, e se torne alguém que Deus está procurando, que se você não o achou, ele vai achar você, pode ter certeza, certo? Se você teve dificuldade de encontrá-lo com esse modelo, talvez é simplesmente porque ele não é o seu, entendeu? Talvez por isso você não achou, pastor, mas eu procuro a Deus, eu me dedico, eu procuro, procuro, procuro e não sinto, eu não vejo, então pare de procurar a Deus e descubra quem é que Deus está procurando, e torne-se alguém que Deus está procurando, está cheio de gente aqui, buscando a felicidade no dinheiro, está cheio de gente aqui, buscando a felicidade nos filhos, está cheio de gente aqui, buscando a felicidade numa casa própria, porque as pessoas vão buscar a sua felicidade onde ela acredita que a sua felicidade está, isso é extremamente respeitoso, nós olhamos para alguém que é uma lutadora como você, que tem buscado seu alvo, que tem buscado alcançar seu propósito ao longo dos anos, é somente isso que ela está fazendo, a única questão é que ela procura os seus relacionamentos, ou a sua felicidade, num ambiente ilícito, se relacionando ou achando que um homem pode entrar na sua vida e fazê-la feliz, é isso que ela pensa, ela é uma lutadora como todos nós, como você que sai de casa todos os dias, certo? Talvez não para buscar a água que ela buscou no poço, mas para buscar o recurso para a luz, para o gás, para o alimento, para a internet, para o colégio e para tantas outras coisas. A história da mulher é a mesma nossa, ela só precisa de uma boa consciência de adaptação, é somente isso. E ela está lutando para alcançar tudo isso sem sucesso, é isso. E na minha visão, tem alguém que está olhando as pessoas que não desistem, tem alguém que está olhando as pessoas que procuram a felicidade, que procuram a plenitude, certo? Que procuram ser felizes, está certo? Quando esse alguém olha para tudo isso, ele tem um mensageiro neste mundo, ele enviou o seu filho. Amado, o que você pensa de tudo isso? Bom, eu quero compartilhar algo com você. Comece a filtrar aquilo que você vê, aquilo que você escuta. Você tem que ter uma mente sadia para poder tomar decisões, tomar decisões diante das coisas que aparecem para você. Olha, nós colocamos aqui nesse canal várias profecias, mas como eu sempre digo, eu estou aqui apresentando, eu quero que você tenha discernimento de entender todas as coisas. Eu creio que Deus sim trabalha e Ele fala, Ele avisa, Ele mostra para as pessoas antes, Ele revela como a Bíblia mesmo diz. Por que a Bíblia diz isso? Mas nós temos que prestar atenção se aquilo está fazendo bem para nós ou não. Que você tenha um relacionamento íntimo com Deus, porque isso é primordial. Se você está na presença de Deus, se você tem orado, se você tem buscados, se você tem jejuados, se você tem clamado ao Senhor, nada das coisas que você assiste ou vê na internet podem te causar dano, desde que você esteja na presença dEle. Logicamente que você tem que filtrar, porque quando você está na presença de Deus, você vai aprender a filtrar aquilo que você assiste. Lembre-se que os olhos são as janelas da alma. Aquilo que você vê é aquilo que você está consumindo como um alimento para você. Passe então a participar mais de orações, pregações, louvores. Passe a ser isso que permeia a sua vida, a presença de Deus. E quando você tem a presença dEle, você busca as coisas que vêm do alto. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe, comente e se inscreve. Um forte abraço e até um próximo vídeo.